Salve, galera! Tamo aqui novamente com mais um vídeo pra vocês. Seguinte, pessoal, hoje a gente tá trazendo aqui mais um vídeo de promoção de jogos na PSN pra vocês, tá? Na PlayStation, galera. Bom, seguinte, pessoal, o primeiro jogo que a gente vai começar aqui é o Horizon Zero Dawn. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, mano, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like pra ajudar a gente, comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá? E também, se puder, me segue nas redes sociais lá, GamesDN, beleza, galera? Bom, o primeiro jogo da lista, galera, é o Horizon Zero Dawn Complete Edition. É a edição completa do Horizon, ele tá vindo por R$39,00 pra gente aí, cara. R$39,95, tá? Galera, lembrando que esse jogo aqui é muito animal, cara. É um jogo muito da hora, é um jogo de história muito sensacional, mano. Super recomendo você, se você puder comprar ele, aproveita a promoção, porque é um dos menores preços da história, tá? Não lembro do Horizon Zero Dawn ter vindo mais barato do que isso. Outro jogo, galera, que eu tenho aqui pra vocês pra trazer é o The Last of Us Remastered, tá? Bom, galera, ele tá por R$39,95 também, então ele tá bem mais barato, mano. Ele tá com 50% de desconto no jogo, então tá valendo super a pena comprar esse jogo, galera. Aproveite, tá? Aproveite que é um jogo sensacional, muito bom mesmo, cara. E, cara, tá muito barato, entendeu? É necessário você ter a Plus pra jogar o modo online dele, tá, galera? Só lembrando isso pra vocês. Outro jogão também, galera, pros fãs aí de Gran Turismo, os fãs de Corrida, o Gran Turismo Sport está saindo a R$39,99. Super barato também, com 50% de desconto aí, cara, pra você comprar. Então aproveite, se você queria esse jogo, mano, essa é a hora de você comprar ele, beleza? Outro jogo também, galera, que eu quero indicar pra vocês, que é um jogo muito da hora, é um jogo muito bom, é a franquia Assassin's Creed, tá? O Assassin's Creed 4 Black Flag, ele tá saindo a R$29,99. Ele tá com 70% de desconto. Cara, tá valendo muito a pena, esse jogo custa em torno de R$100,00, mano. Se você tava esperando esse jogo, cara, aproveite. E lembrando, galera, que essa promoção, ela vai de 5 de janeiro de 2021, a 20 de janeiro de 2021, tá? Então são uma promoção que vai durar 15 dias aí, então aproveite, corra comprar o seu, garanta o seu, o quanto antes, tá? Se você tava esperando algum desses jogos entrar em promoção, essa é o momento, essa é a hora de você poder comprar o seu jogo, beleza, galera? Cara, esse é o jogo que eu já vinha há muito tempo já querendo comprar ele, e possivelmente, talvez eu até compre ele agora mesmo. Até porque ele tá com 75% de desconto, cara. É o World War Z, tá? Quem assistiu o filme sabe o quão massa é esse filme, então com certeza esse jogo deve ser muito louco, cara. Deve ser muito massa jogar ele. Eu também tô seriamente pensando em comprar ele, porque ele tá saindo apenas a 31 reais e 22 centavos. Só que lembrando, galera, esse jogo também é necessário ter assinatura da PS Plus pra você poder jogar o modo multijogador dele, tá? Pô, galera, agora a gente vai entrar na saga de Legos, tá? Eu vou indicar alguns Legos pra vocês que estão na promoção e que também, ao meu ver, está valendo muito a pena comprar esses jogos, tá? O primeiro jogo, cara, é o Lego Batman. Batman 3, além de Gotham, tá? Ele tá saindo a 23 reais e 99 centavos. Pra quem gosta de jogos de Lego, eu nunca joguei, na verdade, cara, mas tô pensando seriamente em comprar um pra mim ver como que é, tá? Cara, eu super indico esses Legos que eu vou falar aqui, porque eu acredito que sejam os melhores Legos que tem aí no momento pra se jogar. Eu andei vendo alguns jogos, algumas gameplays, entendeu? Sobre esses Legos e gostei bastante. Então, possivelmente, eu posso acabar comprando algum deles aí pra poder fazer um teste e, possivelmente, até mesmo trazer no canal, se vocês quiserem que eu traga no canal, beleza, galera? Bom, então, esse é o Lego Batman 3. Ele tá saindo a 23 reais e 99 centavos. Se você tinha interesse em comprar, essa é a hora, galera. Outro Lego que eu tenho aqui pra indicar pra vocês é o Lego Marvel Super Heroes 2, galera. Ele tá saindo a 19 reais e 99 centavos. Pra quem gosta da franquia dos Marvel, essa é a hora de comprar um Marvel Lego aí pra jogar, beleza, galera? Parece ser um jogo muito da hora, um jogo muito bem estruturado, bem feito. Então, eu acredito que a história desse jogo deve ser muito legal de ser jogada. Super recomendo esse game pra vocês. Cara, outro jogo que costuma ser muito caro aqui dentro da PSN Plus é os jogos da Bandai Namco. Cara, nesse caso aqui, o que eu tô trazendo pra vocês é o Dragon Ball FighterZ edição Ultimate, tá? Ele saiu a quase 500 reais, mano. Ele tá com 85% de desconto, então tá valendo bastante a pena ser comprado, tá? Ele tá saindo a 68 reais e 98 centavos. Pra quem gosta da franquia de Dragon Ball, que é uma franquia de luta, enfim... Cara, eu gosto demais da franquia Dragon Ball. Eu acho muito da hora os jogos da Dragon Ball. Os jogos da Bandai Namco. Os caras que são muito foda, meu. Os japonês são zica do bagulho. Cara, eu super recomendo esse jogo, tá? Realmente recomendo pelo valor e pela jogabilidade do game. É muito da hora mesmo. Galera, agora para os fãs de Yakuza Kiyami. Os caras que gostam do jogo da franquia Yakuza aí. Tá aí um Yakuza por 25 reais e 5 centavos. Muito barato também, com 70% de desconto, galera. Então, aproveite. Corra e aproveite, porque tá muito barato realmente esse jogo. Não sou muito fã desse jogo em si, Yakuza. Não acho ele muito legal. Mas, se você gosta dele, se você gosta da jogabilidade que o jogo oferece. Da história que o jogo oferece. Mano, essa é a hora de você comprar o seu game Yakuza aí, beleza? Galera, essa foi a promoção, então, que tá rolando aí de 5 de janeiro a 21 de janeiro de 2021 pra vocês. Jogos entre 50% a 70%, tá? Eu coloquei aqui, ó. Entrou agora esses dias aí, promoção das festas aí. Economiza até 70%. Mais jogos adicionados. Eu falei alguns ali que tinham 50% de desconto. Outros 70%. Outros até mais, tá? Mas, enfim. Esse é o vídeo de hoje de promoções de jogos aí pra vocês. Se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo. Dá aquele like pra ajudar a gente aí. Se inscreve no canal, porque é bem importante a sua inscrição, mano. E também, se puder, me segue nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, tá? GamesDanny. Tanto no Facebook quanto no Instagram, galera, beleza? O botão também do Inscreva-se pra ficar bem fácil pra vocês, tá? No canto desse vídeo aqui, é o canto direito. Vai ali, clica no Inscreva-se que você estará inscrito no canal e poderá ajudar demais aí a gente, beleza? Nesse crescimento do canal. Vamos bater os 5 mil inscritos esse ano. Eu tenho fé que a gente vai conseguir, beleza, galera? Se puder também, compartilha esse vídeo com geral aí, mano. Quem você puder levar esse vídeo. Primo, irmão, tia, tio, pai, mãe, enfim. Compartilha com geral pra ajudar a gente aí, beleza, galera? Valeu pela sua presença. Muito obrigado se você chegou até aqui. E até mais. Fui!